Eu queria falar para vocês um pouquinho sobre os últimos acontecimentos e o assunto dos fertilizantes, que é um assunto aí que tem muita informação, algumas procedem, outras não, para a gente trabalhar aí na mesma página. Primeiro, o Ministério da Agricultura, já desde o ano passado, que trabalha com o Plano Nacional de Fertilizantes, juntamente com a Casa Civil, com a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que coordenou esse plano. Por quê? Porque quando nós chegamos aqui no Ministério, nós vimos a necessidade, que seria uma coisa imperativa, o Brasil deixar de ser um importador do tamanho das necessidades que hoje ele tem da importação de fertilizantes. Então, que nós tínhamos que fazer uma política nacional para mudar essa dependência das importações. Nós não vamos ter autossuficiência, mas mudar essa matriz. Então, isso já vem sendo trabalhado pelo Ministério há muito tempo. Esse plano está pronto, ele deve ser colocado, ele está hoje fazendo a revisão de todo o texto. Esse plano vai ser anunciado agora no mês de março, não sei se dia 20, dia 29, enfim, já tem uma data na Casa Civil para que a gente anuncie esse plano. Foi aí discutido com muitas audiências entre oito ministérios e também com a iniciativa privada, com associações, com produtores rurais, com OCB, CNA, enfim, com todos os interessados nesse assunto. Aí vocês vão ter alguns eixos nesse plano, da parte tributária, da parte de legislação, dos gargalos, de recursos para investimentos nessa área, enfim, isso está tudo contemplado nesse plano. Bom, aí nós tivemos, o ano passado, uma preocupação quando a Bielorrússia sofreu sanções econômicas dos Estados Unidos e da União Europeia, que não tem nada a ver com a situação de hoje, né? E que ela não deixou de, ela não parou de exportar para o Brasil, mas essas sanções, elas atrapalham os embarques, porque os portos são controlados pela OTAN. A Lituana fechou esses portos, então era uma saída desses fertilizantes, não só para o Brasil, mas para outros países que importam da Bielorrússia. Então, desde então, lá atrás, nós preocupados com isso, fizemos algumas viagens aqui no Ministério da Agricultura. Eu tive na Rússia, em novembro, conversando para ver se a gente conseguiu um aumento maior dessas, dessas, das nossas cotas lá de importação. Eu tive no Irã, né? Eu mantive conversas por videoconferências várias com o Canadá, e eu estou indo para o Canadá dia 12, foi confirmado, era para ter ido em janeiro, aí nós tivemos um problema e eles pediram para adiar. Então, essa viagem já ia acontecer, mas foi confirmada agora para o dia 12, então vem muito a propósito, porque agora nós temos aí uma conversa mais firme com o Canadá, que é o maior exportador de potássio, que o Brasil tem a maior dependência nessas importações. Então, mas aí eu quero também deixar aqui uma mensagem, não de tranquilidade, mas de equilíbrio. Primeiro, a safra brasileira, que acontece nesse momento, que é a safrinha, que é a nossa safra maior, que se planta milho, ela já está acontecendo. Então, o que precisava de fertilizante para ela já chegou, já está com o produtor rural, ele já está plantando, ela está muito, ela está muito adiantada. Então, neste momento, nós não temos problema com a safrinha que acontece. A safra de verão é uma preocupação que nós temos, que será setembro, final de setembro, outubro. Mas também nós temos aí, do setor privado, a confirmação de que nós temos um estoque de passagem de fertilizante, um volume que é suficiente para chegar até outubro. Nós temos aí, agora, neste momento que vivemos, da invasão da Rússia na Ucrânia, nós temos aí um novo momento, que é o quê? Saber esses fertilizantes daquela região que ainda tem que ser embarcados, porque hoje o mercado de adubo está paralisado, não se compra, não se vende, até você ter aí algumas, se a guerra acabar amanhã, você vai saber. Tem algumas sanções que foram feitas, mas na parte de fertilizantes ainda, a gente não sabe o que pode vir, se virá. Então, nós temos que ter muita cautela nesse momento. E o plano, eu brinquei outro dia, brinquei não, eu disse que nós teríamos um plano A e um plano B. O plano A é buscar outros parceiros, que a gente terá que importar, talvez, quantidades menores, mas que são parceiros importantes nesse momento. O Chile tem potássio, então nós estamos já fazendo reunião. Nós temos ureia, que é um outro problema, que são os nitrogenados, que nós temos muitos países na região lá do Oriente Médio, que também tem, nós temos Arábia Saudita, nós temos Catar, nós temos outros países que também têm disponibilidade dessa matéria-prima nitrogenada, Israel. Então, nós temos aí algumas alternativas para suprir essa deficiência que a gente pode vir a ter. Eu não estou dizendo que a gente terá, que pode vir a ter. Então, esse é o plano, caso a gente tenha que diminuir ou não receber, por algum motivo, esses fertilizantes desses dois países. Bielorrússia, que já está com sanções, e a Rússia, que sofre hoje sanções. Você não é proibido de comprar. E hora nenhuma, nem a Rússia, nem a Bielorrússia, deixaram de dizer que vão exportar para o Brasil. Serão as dificuldades de pagamento, já que nós temos aí esse desligamento de alguns bancos. Então, isso se torna mais complicado. Mas nós temos que ter moderação nesse momento. A agricultura brasileira continua trabalhando com alguma preocupação, mas com as lavouras para acontecer, para colher de milho, e depois, em seguida, fazer a safra de verão. Então, o Ministério da Agricultura tem aí um grupo de acompanhamento que fala com as indústrias, que fala com os produtores, que fala com a parte aí de logística. Nós temos os portos que estão preparados para essa chegada de fertilizantes aí, que tem que estar preparados. Nós temos aí vários portos brasileiros que recebem fertilizantes, mas nós estamos também já conversando para, daqui a dois, três meses, a gente ter aí um fluxo mais rápido dessa chegada dos fertilizantes aos portos brasileiros. Uma prioridade, abrir um canal verde aí. Então, para isso, nós estamos conversando com a infraestrutura, com a Receita Federal. Então, existe aí todo o monitoramento. A gente tem que ter tranquilidade nesse momento e as ações. Como é que nós vamos fazer se acontecer isso? Se, enfim, todos os cenários que podem acontecer. Então, tem muita desinformação sobre, ah, já não embarcaram, não é verdade, não tem nenhum navio retido. Eu conversei ainda há pouquinho com o pessoal da ANDA, que é a Associação Nacional dos Produtores de Fertilizantes do Brasil, e ele me disse que não existe nenhuma notícia para eles e nem para o governo. Primeiro, que não é o governo que importa. Quem importa é a iniciativa privada. São as tradings, são as empresas de fertilizantes, e não existe ainda nenhuma notícia, como eu vi aí, alguma coisa na imprensa veiculada, que tinham sido alguns navios, tinham sido embarcados e não poderiam ter saído de lá. Então, acho que era isso que eu tinha aí para informar para vocês. Para conversar com vários representantes do ar, o que eles dizem é que eles também não têm essa chance de acabar fertilizante, de ter dificuldade, mas que os preços já vão ter que sofrer alta no preço dos alimentos. Você já tem uma projeção de quanto pode ter impacto nessa alta para o consumidor quando for comprar na prateleira? Isso tudo depende. Se a guerra acaba hoje ou amanhã, é um impacto. Se ela continuar por muito tempo, é outra. A gente tem aí, vamos dizer, que diminuir esses impactos. Então, é achar as alternativas de ter o fornecimento, o abastecimento. O preço é o mercado. Hoje, nós temos o trigo subiu lá nas alturas. Por quê? Porque a Ucrânia é um grande produtor de trigo. Então, influencia no mercado global. Hoje, o mundo é globalizado. Então, existe essa influência. Mas tudo vai depender do tempo, do timing. A gente vem acompanhando isso. Agora, o preço, a gente acha que terá uma alta, sim. Quanto? A soja já subiu, já caiu um pouco. O milho já subiu, já caiu um pouco. Então, isso é uma commodity. Então, a gente tem que acompanhar e diminuir os impactos que poderão ter. Nós pedimos também para a Embrapa. Eu estava reunida agora há pouco com o presidente da Embrapa. Para quê? Para que a gente tenha uma maior eficiência usando menos quantidade de alguns fertilizantes. Então, vai sair uma caravana que chama... Como é que é o nome? Não sei o que. CERT. Plan CERT. Plano CERT. Um negócio assim. CERT Brasil. Que é o quê? É fazer uma visita a várias regiões brasileiras, fazendo uma análise do solo e vendo. E fazendo uma indicação para o produtor. Olha, se você usar menos fertilizante, você vai ter a mesma eficiência. Então, levando e mostrando tecnologia para que a gente possa produzir com eficiência, mas usando menos fertilizantes. Então, várias ações. Aí você tem os bioinsumos, que também nós vamos agora fazer com que eles andem mais rápido. Eles vêm caminhando, mas apoiar para que os bioinsumos também andem mais rápido. As rochas e os agrominerais. Enfim, existe uma série de tecnologias. Você trabalhar com nanotecnologia também, para usar uma concentração maior, mas menos fertilizante. Então, tudo isso vai ser colocado. A gente tem que ter muita calma, muito equilíbrio nessa hora. Porque a agricultura brasileira é forte, vai continuar forte. Mas nós temos que dar as alternativas e as condições para que ela continue trabalhando e fornecendo produtos. O plano A, mas a gente falou do plano B. Qual é o plano B? O plano B é esse. É fazer essa ida até as propriedades e conversar com todos eles e usar mais tecnologia. Já usamos muito, mas mais tecnologias na utilização de fertilizantes de maneira mais eficiente. Então, está caro. Dá para produzir usando menos? Vamos fazer isso. Então, é para isso que a gente reuniu a Embrapa. A Embrapa entregou uma série de medidas que podem ser implementadas e que serão colocadas agora à disposição dos sindicatos rurais, dos produtores, das associações, para essa discussão acontecer já para o próximo plano SAP. Agora, não tem solução mágica. Mas você vai fazer isso a pouco prazo? Algumas coisas sim, outras não. Ministra, a senhora falou que existe estoque até o início da safra em outubro. Para garantir toda a safra, que volume de fertilizante seria necessário ainda importar? Nós estamos levantando. Isso é um levantamento que está sendo feito através das associações, dos produtores, para a gente ter esse número. É muito difícil, porque é muito disperso. Mas a gente tem certeza que essa safra vai acontecer e ela já tem, vamos dizer, se tivesse que acontecer hoje, já teria produto para isso. E tem muita coisa embarcando. E vamos lembrar que, apesar da Rússia e Belo Rússia serem importantíssimos com um percentual grande do que nós importamos, acho que 40% de potássio e nitrogênio, o que acontece? Nós temos outros parceiros que poderão fazer esse suprimento, se não todo, mas boa parte desse suprimento para poder substituir, vamos dizer, se for preciso, não estou dizendo que vai ser, se for preciso, substituir uma parte dessas importações desses dois. Quanto tempo, ministra? Quanto tempo, ministra? O estado de Mato Grosso, que é um estado de referência no plantio. É o maior produtor. É o maior produtor. Eu conversava hoje ainda com alguns produtores que reduziram nos últimos dias em 10% esse plantio por conta do aumento no fertilizante. Conversei com o Fernando Cadore, da AproSoja, que me disse que o estado tem ainda uma segurança alimentar. Essa segurança, por quanto tempo a gente pode alegar que existe? Olha, eu acho que nós temos segurança alimentar. O Brasil é um dos poucos países que pode bater no peito e dizer isso. Por quê? Porque nós temos área, nós temos água, nós temos tecnologia e nós temos a certeza e a garantia do abastecimento. Nós vamos produzir. Podemos produzir um pouco menos? Nós estamos produzindo o potencial produtivo, é 70 sacos, vamos produzir 60? É isso tudo que daqui para frente. E se acontecer, gente? É muito cedo ainda para a gente ter veredito se nós temos aí o caos ou não. Não é isso. Nós temos aí que ter alternativas e estar à frente com soluções para que se terminar agora o conflito, ótimo. Como é que vão ser as sanções? Nós só vamos saber isso a hora que isso realmente tiver posto. Hoje nós temos aí perspectivas do que pode ou não acontecer. Tem os mais catástrofes e aqueles que querem menos. Então, nós temos que ter equilíbrio nesse momento e dizer o seguinte, nós temos fertilizante, a safra está plantada. Muita gente já comprou e já tem o fertilizante da próxima safra. Ainda tem na mão das trades aí um estoque de passagem grande, mas nós temos que trabalhar se houver problema com as alternativas para minimizar os efeitos e os impactos que poderão vir a ter. Isso tem que ficar muito claro. Nós não podemos criar aí um clima de que não vai ter, não é isso. Vai ter sim. Nós temos que achar o plano A, o plano B, é para isso que nós estamos aqui trabalhando. Ministra, ministra, a última pergunta que eu vou ter que subir. Não, eu não sei a data. Está entre 17 e 17, eu não sei. Ele tem um plano, ele está pronto, o que tem no plano? Ah, tem muita coisa. Ele é um plano que... Não, tem muita coisa. Por exemplo, por que a gente tomou a decisão lá no passado equivocada de não produzir fertilizantes? O Brasil não tem? Tem. O Brasil tem tanto potássio, tem fósforo, nitrogênio. Nós precisamos do gás com a nova lei aí do marco reculatório do gás. Pode ser que diminua o preço desse gás. Aí nós podemos também ser produtores de ureia, de amônia, de sulfato de amônia. Enfim, é uma decisão agora que o país tem que tomar. No passado, a decisão tomada era de importar, que era mais barato. E deve ser mesmo, até hoje. Mas o Brasil precisa tratar esse assunto como segurança nacional e segurança alimentar. Então, agora, esse plano que nós fizemos lá atrás, há um ano atrás, sem prever nada disso, era o que o governo pensava que nós deveríamos ter para que o Brasil, uma potência agroalimentar, tivesse um plano de pelo menos 50%, 60% de produção própria dos seus fertilizantes. Obrigada. Ministra, com relação à fábrica, ministra, a fábrica de fertilizantes em Mato Grosso do Sul? O Canadá, eu vou ter uma reunião com o pessoal de potássio, que o Canadá é o maior produtor de potássio do mundo, e o Brasil é um grande importador do Canadá, eu vou ter uma reunião com toda, como nós tivemos na Rússia, como nós tivemos no Irã, com todo o pessoal deste setor para discutir com eles quais são as possibilidades de aumento, do atendimento do aumento da nossa demanda. Ministra, a fábrica de fertilizantes em Mato Grosso do Sul, está curto prazo. E a Isabela, a Rússia confirmou a capacidade de entregar? Não, não tem, não, não tem por parte deles. Tem o problema que está ocorrendo, então, é o que eu disse, não tem o mercado de adubo, ele parou. Por quê? Tem o seguro dos barcos, tem os barcos, então esse mercado, momentaneamente, ele está paralisado. Mas, assim que tiver alguma novidade, ele deve voltar. Ministra, sobre a fábrica dos fertilizantes em Mato Grosso do Sul. É muito cedo ainda para a gente saber. Eu liguei para a Petrobras e eles me disseram, é muito cedo, tem ainda um caminho a ser percorrido pela Petrobras e pela empresa, que neste momento é muito difícil, porque isso ainda leva um tempo e esse tempo pode ser que mude tudo. Então, eu ainda continuo otimista que vai dar certo ao FNP. Obrigada.